Essa crise financeira, assim como aconteceu em 2008, ela vem chegando aos poucos. A gente imagina uma crise financeira como todo mundo está vendo a mesma coisa. Todo mundo está enxergando o que você está falando aqui, Léo. Todo mundo vê que há uma crise agora. Não, não. Você está enganado se você pensa assim. Grande parte do mercado não acredita que uma crise chegou. Você vai ver centenas de matérias aí na internet falando que o que aconteceu no SVB, o que aconteceu nesses bancos foi um problema isolado e que o governo já tomou atitudes para controlar essa situação. O pior já passou. Hoje é o fechamento do mercado. Eu li aqui o portal InfoMoney e no InfoMoney está repercutindo que a Bolsa Brasileira, durante o pregão, teve uma queda de mais de 2%, chegando na mínima de 2023, mas fechou com queda de 0,25. Se recuperou durante o dia. E qual é a desculpa da vez? A desculpa da vez volta a ser o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal deve chegar no final do mês, então o mercado está aí de novo antecipando esse movimento. Fora que o problema dos bancos talvez não seja um problema tão grave assim. De verdade, o que aconteceu é que investidores estão ainda acreditando que esses são casos isolados. E que não só esse arcabouço fiscal, mas que a mudança de postura do FED em relação à política monetária vai beneficiar esses ativos.